Música Não estou a pedir para você me beijar, nem que me desculpe quando ache que você está errado. Nem mesmo vou pedir que você me abrace quando eu mais precisar. Não peço que me diga como sou bonita, mesmo que seja mentira. Nem me escreva nada de bonito. Nem vou pedir que me ligue para me contar como foi o seu dia. Nem que me diga que sente a minha falta. Não peço que me agradeça por tudo que faço por você. Nem que se importe comigo quando a minha alma estiver deprimida. E claro, não vou pedir que você me apoie nas minhas decisões. Não vou nem mesmo pedir que você me ouça quando tenho mil histórias para te contar. Não vou te pedir para fazer nada. Nem mesmo para estar ao meu lado para sempre. Porque se eu tiver que pedir, não quero mais. Eu recebi esse texto essa semana umas duas, três vezes. Ele está bombando aí na internet. E eles atribuem a Frida Kahlo. E eu quero com vocês fazer algumas ponderações sobre esse texto. Gente, eu amo a Frida. Meu sonho é me vestir de Frida Kahlo no carnaval. Estou até aqui, com a camisa da Frida. Não é nenhuma crítica a ela, não. Eu adoro as ideias dela. Mas lendo esse texto, algumas ideias vieram na minha cabeça. Eu fiquei com algumas reflexões. E aí as ideias vão pipocando. E quando isso acontece, eu falo, Está na hora de fazer um vídeo. Vamos conversar sobre esse texto atribuído a Frida Kahlo? Que na verdade eu nem sei se é dela mesma. Me parece que a Frida pensa, a Frida, né? Vamos supor que o texto é dela mesma. Ela considera que o amor, o carinho, a atenção, se você tiver que cobrar por eles, se não for assim uma coisa espontânea, ela acha que não vale a pena. Então se não é espontânea, eu nem quero. E eu entendo, entendo. Claro, é muito melhor que a atenção, o amor, seja tudo espontâneo. Muito melhor não ter que ficar pedindo, né? Também sei que tem maridos que tem comportamentos muito inadequados. E eu não estou passando pano para isso, não. Não vou passar pano para isso aqui, não. Eu sei que falta de atenção, falta de acarim, realmente não faz companhia nenhuma, não reage a nada. E é muito ausente. E realmente, daí, merece um bom dunco do cão, esse marido. Também sei que o carinho, quando ele é pedido, ele perde um pouco da sua graça, né? E aquilo que você tem que dar, assim, que não é de bom grado, que estão ali te forçando, tá? Já não vem mesmo da mesma forma e tudo mais. Sei, sei de tudo isso. Mas, mesmo assim, será que a gente, assim, não deveria considerar de vez em quando, em determinadas situações, demonstrar o que a gente pensa? Porque me parece, assim, nesse texto, que ele é meio, não leva em conta a nossa responsabilidade de comunicar também o que a gente pensa e o que a gente quer. Ah, a outra pessoa não tem bola de cristal, não é? Obrigada a adivinhar o que você quer se você não falar. Que nem, por exemplo, assim, Não vou nem mesmo pedir que você me ouça, quando eu tenho mil coisas para te contar. Então, a pessoa não está nem sabendo que você tem mil coisas para contar, né? Será que não vale a pena você falar? Escuta, senta aqui, vamos conversar, tem um monte de coisa para te contar que aconteceu hoje. Deixa eu te contar. Ou, se não... Vamos ver desde o início, olha. Não estou a pedir para você me beijar. Quantas vezes a gente não pode pedir um beijo? Ou roubar um beijo? Beijo roubado não é bom? Beijo roubado não conta? Nem mesmo vou pedir que você me abrace quando eu mais precisar. Nossa, às vezes a gente está precisando de um abraço, né? Não sei, quem sabe pedir? Falar, hoje eu estou tão triste. Dá um abraço. Considerem, gente, considerem. Estamos fazendo uma reflexão junto aqui. Não estou nem falando que é certo, nem que é errado. Estou aqui refletindo junto com vocês se as coisas não podem ser de um outro jeito. Porque me dá a impressão que, desse jeito aqui do texto, muitas oportunidades de conexão são perdidas e que poderia se passar de outra forma. Nem vou pedir que me ligue para me contar como foi o seu dia. Nem que me diga que sente a minha falta. Sei lá, de repente você pode falar. Me liga, eu gosto quando você me liga. Como é que está o seu dia? O que aconteceu hoje? Para ver se ele conta, né? Não peça que me agradeça por tudo que faço por você. Ah, é que eu achei muito assim. Por tudo que faço para você agradecer. Meio forçado, assim, né? Muita coisa, gente, agradecer por tudo. Nem que se importe comigo quando a minha alma estiver deprimida. Ah, não, aí é coisa séria. Aí, quando você está com a alma deprimida, o outro tem que prestar muita atenção. Ainda mais que estamos agora no setembro amarelo, né? Então, depressão é uma coisa muito importante. Todo companheiro deveria prestar muita atenção. Você tem algum sinal de depressão na companheira e vice-versa, né? Não vou pedir que você me apoie nas minhas decisões. E tem decisões que a gente tem que bancar sozinha mesmo, viu, gente? Não que não tenha que apoiar, mas tem algumas que é a gente com a gente mesma. Não vou te pedir para fazer nada. Nem mesmo para estar ao meu lado para sempre. Ah, essa eu acho assim demais, olha. Porque, veja só, não vou te pedir para fazer nada. Nem mesmo para... Aí você pensa que vem uma coisinha leve, né? Já que não vai pedir nada, não vai pedir... Ah, nem mesmo para você pegar um copo com água, sei lá. Mas não é nem mesmo para você estar ao meu lado para sempre. Gente, sempre. Sempre é muito tempo. Você não pode pedir para alguém estar ao seu lado para sempre. Não é? É muito tempo, não sei. Aí, porque se eu tiver que pedir, não quero mais. Mas é esse finalzinho aqui que mais me... Não sei, viu? Não bate muito com o Frida Kahlo, esse finalzinho. Eu entendo o que ela quer dizer aqui, olha. Porque se eu não tiver que pedir, também não quero mais. E quantas vezes isso não acontece, né? Outro dia aqui na cozinha, aqui de casa. E aí tinha um que estava falando, outro cortou, não prestou atenção, não sei o quê. Aí a pessoa que estava falando ficou nervosa. Falei, ah, então agora também não falo mais. Isso às vezes acontece, né? Mas assim, me parece que é um pouco de birra, sei lá. Me parece que o que faltou aqui nesse finalzinho desse texto é assim. Porque se eu tiver que pedir, talvez ao invés desse não quero mais, ou complementando esse não quero mais, alguma coisa tipo assim que a gente tem que se bastar. Ah, gente, é lógico que isso também não existe, né? Ninguém se basta sozinho. Mas ter uma pegada nesse final aqui de alguma coisa assim, o preenchimento nosso, interno, é a gente mesmo que dá. Não precisa ficar esperando tanto assim do outro. E do jeito que ela acaba o texto, ela não puxa pra esse lado, de que ela se bastaria sozinha, porque como falei, ninguém se basta sozinho. Mas acabar o texto assim, ah, porque se for assim, também não quero mais. Não sei, gente, o que vocês acham sobre esse texto? O que vocês acham? Já faz as questões que a gente poderia refletir sobre ele. Eu quero que vocês me contem. Vocês acham também que, por exemplo, se o amor, o carinho, a atenção, eles não vierem de forma espontânea, se eles tiverem que ser cobrados, dar um burralzinho lá pra você dar esse amor, ele perde o valor? Ou ele diminui o valor? Vocês acham que a pessoa, a companheira, também tem responsabilidade, não tá pedindo, não tá mostrando o que ela gostaria? Olha, eu quero um abraço, eu quero um beijo, hoje eu tô triste, me conta o que aconteceu. Me parece que a responsabilidade também cai um pouco sobre os dois. Como eu falei, não estou passando pano pra marido desatencioso, marido que não dá atenção nunca, não é isso, tá? E também sei que aquele carinho que a gente pede já não é mais a mesma coisa. Mas vocês não acham que a gente, de repente, em algumas ocasiões, deveria ter uma maior flexibilidade ali? O que vocês acham disso, gente? Me conta e quero saber vocês o que vocês acham. Eu, do meu lado, pra ser bem sincera, eu também tô desse... Tô como a Frida, sabe? Ah, até me estiver, não quero mais. Mas eu acho que isso é uma questão que a gente tem que melhorar também. Eu acho que não é ideal do ser humano ser assim, não. E vocês, o que vocês acham, gente? Me contem, quero saber. Se inscrevam no canal e deixem o like pra ajudar esse canal a crescer. Um grande beijo, até a próxima, gente. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto